Meu amor, você me ligou, mas acho que você esqueceu Que eu não estou mais no Brasil, eu estou na Europa Meu amor, você se esqueceu do meu congresso E amanhã eu vou pra África, pra África Meu amor, não se assuste, estamos vivendo o novo O novo não se assuste, amanhã eu vou pra África Mas no final de semana, eu vou estar de volta No seu aniversário, vou te levar o seu presente Pode crer, vai dar tempo Hoje tudo tá muito rápido, muito rápido Meu amor, você se esqueceu Que eu não estou mais no Brasil, eu estou na Europa Meu amor, você se esqueceu E a semana que vem, eu volto pra casa Antes vou dar um bolinho na África Meu amor, meu amor Hoje as coisas estão acontecendo com muita rapidez É bom você estar ligada Se não o tempo pode passar e você não lê Meu amor, eu estou na Europa Mas não se preocupe Vou chegar a tempo do seu aniversário Não se preocupe, meu amor Hoje está de volta Pra cantar o parabéns pra você Beijos, até mais Tchau, tchau Yeah